Pode ir? Vamos lá, bem alto hein gente Dei o de longe Pra falar um poema pra vocês 1, 2, 3 E o outro aqui é viva Eu não sou mais um poeta preto que vem falar contra o racismo Muito pior Eu sou o poeta preto que vem acusar muito alienado Que ainda acha que falar de preconceito ainda é vitimismo Falar das minhas dores te incomoda? Racismo, preconceito, discriminação Devia ser algo muito mais foda Mas eu sei o que te incomoda O que te incomoda não são cotas das universidades O que te incomoda é ver pretos e pretas em ascensão na sociedade Me diz então qual é a sensação de ter que dividir o elevador Com quem há pouco mais de 100 anos Chamar os seus antepassados de sinhá e de senhor Te incomoda ligar a televisão e ver uma mulher preta em papel que não seja de empregada? Mas não te incomoda saber que o povo preto Só pelo fato de ser preto Elvo de tiro, soco, pedra e paulada 400 anos de escravidão Isso nunca te incomodou Nunca te trouxe indignação A história nunca te fez pensar Porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão Mas quando chega de noite Os meninos batem na janela do seu carro Você fica com o cu na mão Minha poesia incomoda Incomoda né rapaz Mas é por aí mesmo Isso me incomoda Me incomoda as empresas que exigem boa aparência na hora de oferecer um trampo Só que pra elas boa aparência é que o preto tenha cabelo de branco Me incomoda Me incomoda quando você reduz a grandeza de uma mulher preta pra chamá-la de mulata Me incomoda Me incomoda muito mais quando o branco se acha perito em racismo É que a facada nas costas e o tiro no peito A gente toma todo dia pelo simples fato de ter que exigir respeito Talvez minha poesia não mude o seu olhar torto Não impeça que o povo preto continue sendo agredido, violentado e morto Mas hoje com certeza eu vou tirar você do seu lugar de conforto Porque gostando ou não Eu não vou parar de falar E vai se acostumando Incomodado é que se mude Eu vim aqui pra incomodar Bom Anulim, bonitude Notas